Começamos o nosso giro com notícias do centro-oeste de Minas. Em Piuí, o corpo de bombeiros resgatou um homem de 61 anos e capotou seu veículo em uma estrada vicinal ao Ribeirão Araras, na zona rural da cidade. Ele relatou que seguia pela estrada quando perdeu o controle do carro e capotou e caiu às margens do ribeirão. O homem conseguiu sair do veículo e se queixava de fortes dores na região lombar. Os bombeiros que prestaram atendimento o levaram para Santa Casa de Piuí. Também em Piuí, desta vez na rodovia MG 341, a Polícia Militar Rodoviária registrou uma ocorrência de embriaguez ao volante durante uma operação de trânsito. A equipe abordou um veículo suspeito, onde o condutor de 55 anos apresentava sinais de embriaguez que foi confirmada pelo teste do bafômetro. Ele foi detido, multado e responderá na Justiça pelos crimes de trânsito cometidos. Em Arcos, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um homem de 35 anos e no local foi encontrada uma sacola com oito tabletes de maconha, dez pedras de crack pronta para a venda e uma pedra maior também de crack. Já na residência do homem, foi encontrada uma grande porção de cocaína e uma pedra grande de crack. Além disso, foi aprendido também uma balança de precisão, uma máquina seladora a vácuo, três celulares, uma arma de fogo tipo pistola e R$ 50,00 em dinheiro. Na MG 050, em Capitólio, a Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo onde o condutor demonstrou muito nervosismo. Desconfiados, os militares realizaram uma busca no interior do carro e encontraram uma pistola 9mm que estava municiada e carregada, além de outros dois carregadores com mais 24 munições. Questionado sobre a propriedade do armamento, o motorista informou ser o proprietário da arma, mas não apresentou a documentação necessária. Por isso, ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Piuí. Na BR-262, em Campos Altos, foram registrados dois acidentes. No primeiro, o motorista de 46 anos ficou ferido após ele perder o controle de uma carreta carregada de minério, sair da pista e bater em um barranco. Ele ficou ferido e foi levado para a Upa de Araxá. Chovia forte no momento do acidente. Já no segundo acidente, um caminhão carregado com batata doce tombou na rodovia. O motorista de 45 anos perdeu o controle direcional em uma curva e tombou. Ele não se feriu. A carga caiu às margens da rodovia e o trânsito fluiu normalmente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto Saai de Formiga tem uma novidade para os consumidores. O pagamento das contas de água poderá ser feito via PIX de maneira rápida e segura a partir de fevereiro. As contas impressas e digitais serão emitidas com o novo QR Code localizado na parte inferior da guia. A modalidade vale também para os boletos emitidos por meio dos canais de atendimento. Indo agora para o sul de Minas, em Passos, foi sepultado nesta segunda-feira o casal que morreu afogado na cachoeira da Cascatinha, às margens da rodovia MG 050, em São João Batista do Glória. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz teve algum problema de saúde, gritou por socorro e se afogou. A namorada dele foi tentar ajudá-lo e também acabou se afogando. As vítimas foram identificadas como Gabriel Antônio Barbosa Oliveira e Mel Carvalho Carmo. Os dois trabalhavam na Santa Casa de Misericórdia de Passos. Gabriel era técnico em farmácia e Mel trabalhava na hotelaria do hospital. A Santa Casa de Passos emitiu uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando as mortes. Uma forte chuva causou estragos em Guaxupé e na zona rural de Guaranésia. Uma estrada rural precisou ser interditada, asfaltos foram arrancados pela força da água, ruas ficaram alagadas e o rio Guaxupé ficou cheio a ponto de quase transbordar. Em Guaranésia, uma cabeça d'água arrastou lama e vegetação interditando estradas rurais. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estiveram no local onde uma retroescavadeira da prefeitura fez a liberação da pista. Apesar dos transtornos, ninguém se feriu e nenhuma família ficou desalojada ou desabrigada. Encerramos o nosso giro informando que a Polícia Civil recuperou equipamentos agrícolas, máquinas e três veículos que tinham sido furtados em uma fazenda em Boa Esperança. Entre os materiais recuperados estão uma adubadeira, um disco de arado, uma bateria de caminhão e duas caminhonetes. O material recuperado estava em um galpão na cidade de Boa Esperança. Já um caminhão que foi furtado na mesma propriedade foi encontrado na cidade de Patrocínio. Segundo a polícia, somente os objetos estão avaliados em R$ 40 mil. Os autores do furto já foram identificados, mas estão foragidos e ainda não foram presos.